Boa noite a todos e agora vamos para o relato de hoje que é do senhor José e isso aconteceu com ele na cidade de Apucarana que fica no estado do Paraná e nessa época que foi no ano de 2007 o senhor José tinha 48 anos e tudo começa assim eu moro em um sítio que é um local bem afastado da cidade onde eu vivo uma vida bem tranquila com a minha família mas algo aconteceu na minha vida em uma certa madrugada que me fez tomar muito cuidado com a região onde eu moro mas voltando para o meu relato o que aconteceu em um dia nas altas horas da noite foi que eu estava dormindo normalmente e por volta das duas horas da madrugada eu acordei com os latidos dos meus cachorros e do jeito que esses animais estavam nervosos até pareciam que eles queriam atacar alguma coisa que estaria em volta do meu sítio no entanto eu não queria me levantar da cama e nisso eu fiquei pensando se eu iria ver o que estava acontecendo e do nada eu ouvi uns tipos de rosnados de briga de alguns cachorros e até seria outros tipos de animais e não parecia ser pelo menos os meus cachorros que estariam fazendo isso e eu fiquei meio sem entender nada e nisso eu me levantei da minha cama rápido eu fui olhar pela janela da cozinha para ver alguma coisa e quando eu olhei pela fresta do vidro da cozinha eu me assustei pois eu ouvi um barulho de batida no meu cercado que era feito de bambu e em seguida eu escutei outros barulhos de uma briga feia de dois bichos se atacando mas além de eu estar assustado com o que estava acontecendo do lado do meu sítio não dava para ver que tipo de animais é que estavam lutando porque as madeiras e bambus daquela cerca eram altas e tampavam de eu conseguir ver aqueles bichos quebrando o pau mas no meio daquela batalha de repente aqueles dois bichos se levantaram e pararam de brigar e eu não acreditava no que estava acontecendo pois essas duas feras pareciam que estavam em pé atrás do meu cercado e dava para ver aqueles dois bichos do peito para cima mas eu não conseguia identificar que animais eram aqueles pois aquele matagal do lado da minha propriedade era bem escuro na madrugada mas esses seres estavam um olhando para o outro e rosnando para se atracarem novamente o fato é que eu comecei a ficar assustado porque enquanto essas duas criaturas estavam uma medindo a outra eles olhavam rápido no meu quintal do meu sítio tipo procurando alguma coisa mas eu vi que os olhos dessas duas criaturas tinham um brilho nos seus olhos como se fosse luz e nisso que eu vi isso eu fiquei mais com medo ainda bom, logo a seguir aqueles dois bichos se atracaram de novo e começaram uma briga feroz novamente mas a criatura que parecia perder a luta acabou pulando o cercado de madeira e entrou dentro do meu quintal e esse bicho caiu de qualquer jeito no chão mas quando ele se levantou ele ficou em pé igual a um homem aí eu caí na realidade que aqueles bichos eram lobisomens nesse momento o bicho que estava no meu quintal ainda ficou olhando para o outro lobisomem que estava atrás da cerca querendo pegá-lo e os meus cachorros ficaram com medo dessas duas criaturas e as suas ações era só latir de longe depois de eu ver todo esse rebuliço eu fui rápido pegar minha arma que era um revólver calibre 36 e nesse instante eu vi a minha mulher assustada e ela me perguntou o que eram aqueles animais estranhos em volta da nossa propriedade aí eu falei para ela não entrar em pânico para não acordar as crianças e que não dava para nós sairmos de carro da nossa residência porque o automóvel estava no fundo do quintal e que uma daquelas feras estava dentro do nosso terreno e que era melhor ela não fazer barulho pois essas criaturas eram bem perigosas mas eu não contei para minha mulher o que era realmente aqueles bichos e quando eu voltei armado eu fui olhar pela janela novamente eu vi que só tinha por ali uma criatura daquelas e o outro que apanhou eu não encontrei o lobisomem que estava no lado de fora da cerca começou a fazer um tipo de som de urro como se estivesse chamando ou procurando o outro bicho eu não entendi muito bem isso e para o meu espanto saiu logo depois do fundo do meu quintal um outro lobisomem mas esse era diferente porque além de uma pelagem mais clara aquele tinha uma aparência mais delicada e para mim aquilo só poderia ser uma fêmea dessas criaturas e com certeza aqueles dois lobisomem estavam lutando por essa fera feminina o fato é que o lobisomem que estava na cerca chamando essa fêmea o que ele fez foi quebrar parte dos bambus e madeiras da minha cerca para essa outra criatura feminina passar por ali e assim que ela fez isso eles se encontraram e começaram um a cheirar o outro como se estivesse namorando bom, eu estava assustado com essa cena toda mas eu não atirei naqueles bichos pois eles não mexeram diretamente com a minha família então deixei isso para lá porque logo eles sumiram de perto do meu sítio claro que eu não confiei nessas feras logo eu fiquei vigiando em volta da minha casa e com medo de fugir de carro pois eu não sabia se o outro lobisomem ainda estava escondido em algum lugar pelo meu terreno tipo me esperando eu sair para me pegar de surpresa enfim apesar que demorou uma eternidade para chegar de manhã cedo pois o tempo parecia não passar porque eu estava com medo quando apareceu os primeiros raios de sol só aí eu saí da minha casa nesse dia eu fiquei o tempo inteiro pensando nesses lobisomem que estavam rodeando a minha casa eu fiquei preocupado se esses bichos poderiam aparecer outra vez pois não tinha tantos vizinhos por perto para me socorrer no caso de um risco desses mas o que eu fiz foi colocar o meu carro já perto da porta da minha casa para caso eu pudesse fugir rápido se esses bichos voltassem eu falei essa história toda para o meu vizinho que tinha vários lobisomem rondando pelo nosso bairro na madrugada para caso eu precisasse da ajuda dele bom logo passou-se um dia e aquelas criaturas não voltaram a aparecer pelo meu terreno e também pelo menos eu tinha um revólver e um carro para fugir caso eu tivesse que confrontar com uma dessas criaturas mas quando passou-se dois dias dessa situação um amigo meu me chamou no portão do meu sítio e me pediu um favor se eu não poderia ir buscar uma sobrinha sua no hospital pois ela estava de malas prontas para voltar em sua cidade e eu concordei pois ele me deu um dinheiro para fazer isso mas assim que eu cheguei no hospital a sobrinha desse meu amigo tinha um namorado e ele estava todo machucado e pareciam mordidas de algum animal feroz tipo vários cortes bem feios e esse moço estava cheio de pontos nas suas feridas o rapaz disse que foi atacado por um cachorro de grande porte que tinha escapado de uma casa e foi só isso que eu fiquei sabendo portanto depois que terminei essa viagem eu voltei para minha casa e fui levando a minha vida quase que normalmente pois ainda eu tinha medo de ter outra experiência com esses lobisomens e ficava preocupado com esses bichos na parte da noite e depois de duas semanas e foi nesse tempo que eu tive um estalo na minha cabeça que aquele namorado da sobrinha do meu conhecido que levei na rodoviária eu desconfio que era ele um daqueles lobisomens que burgaram naquela madrugada mas agora eu também não sei se aquela sobrinha do meu amigo era aquela lobisomem que apareceu no meu quintal mas eu não posso confiar totalmente nesse meu raciocínio pois a gente também pode estar enganado e esse meu conhecido que me pediu para levar essa sobrinha dele embora da cidade esse cara vive em uma propriedade mas bem afastado da cidade até da área de sítio onde eu moro e ele é uma pessoa bem estranha mas fica desse jeito pelo menos os lobisomens não apareceram mais eu ainda fico esperto com essas criaturas porque o rapaz e a menina poderiam ser dois lobisomens mas e a outra criatura que burgou com ele para onde ele foi parar ou se ele ainda pode estar na minha cidade nesse relato todo é que eu aprendi a lição e fico esperto pela minha vila pois eu sei que essas criaturas existem e o que vocês acham dessa história que o casal era lobisomens boa noite bem pessoal obrigado por assistir o meu vídeo e se vocês gostaram do relato dê um like e também se inscreva no canal boa noite a todos e agora vamos para o relato de hoje e quem nos enviou foi o senhor Alberto isso aconteceu com ele na cidade de Jaú que fica no interior do estado de São Paulo e foi no ano de 2017 quando o senhor Alberto tinha 25 anos e tudo começou em um dia de sábado que eu resolvi passear com o meu cachorro pelo meu bairro na parte da manhã então peguei o meu cão coloquei ele na coleira e comecei a passear com esse cachorro pelas ruas e isso era por volta das 10 horas da manhã e como por ali tinha um sítio eu resolvi passear um pouco pelas ruas de terra em volta desse lugar para poder levar o meu cachorro em um lugar diferente e assim eu comecei a andar pelas ruas de terra perto de um matagal e depois de andar muito eu cheguei no fim da estrada que dava perto da porteira do sítio e foi quando eu tive uma surpresa porque tinha um homem gordão que estava ali na entrada da cerca e vi também um funcionário do sítio conversando com ele e pelo visto aquele homem obeso estava comprando algumas galinhas ali pelo local mas o meu cachorro ficou ali olhando para o gordo ele atiu em sua direção e para não incomodar aquele homem eu acabei voltando para trás com o meu cão e saí daquele lugar mas depois disso tudo eu ainda continuei passeando um pouco mais com o meu cachorro pelo meu bairro mas depois de um tempo em seguida eu fui embora para minha casa para poder descansar um pouco e depois de um tempo que eu estava na minha residência tranquilo logo chegou um amigo no meu portão e o que esse cara queria é que eu fosse junto com ele em uma festa junina na parte da noite e era em um bairro vizinho e claro como eu estava solteiro nessa época eu concordei e aceitei o convite e passou-se algumas horas depois disso e quando chegou no horário da festa esse meu colega que tinha me convidado para ir com ele no evento chegou em casa e isso era por volta de umas 10 horas da noite e esse cara estava de carro com mais dois conhecidos meus e logo então fomos de automóvel até essa festa e já chegando nesse lugar tivemos que estacionar o carro do meu amigo em um terreno baldio que tinha ali por perto do evento e nesse lugar onde deixamos o automóvel era pouco iluminado e em volta só tinha matas bem escuras e não nos preocupamos muito porque tinha outros carros ali por perto estacionados também mas fora isso eu e meus colegas que estávamos em quatro pessoas fomos para a festa e nesse lugar ficamos bebendo comendo e dançando na noite e com o tempo passando e já era por volta das duas horas da madrugada logo meu amigo me disse que tinha acabado o cigarro e que era para eu pegar alguns maços dentro do automóvel e estava estacionado naquele terreno baldio então eu disse que eu iria até lá para pegá-los bem eu saí sozinho do evento e comecei a andar pela estrada de terra até que cheguei no terreno onde estava o automóvel e logo a seguir eu já fui abrindo a porta do carro e comecei a pegar os cigarros mas o que eu percebi é que não tinha ninguém pelo estacionamento nessa hora e quando eu fui fechar a porta do automóvel eu só ouvi um barulho tipo um rosnado de um animal e um vulto preto e grande vindo para cima de mim tentando me atacar e por reflexo eu fui me virar para ver o que era e o que aconteceu foi que o braço daquilo veio em minha direção para me acertar eu fui rápido e tentei me desviar do golpe mas parte do braço daquele vulto acertou e enchei no meu rosto eu fui com tanta força essa pancada que até caí no chão eu fiquei meio confuso e atordoado um pouco mas me recuperei rápido daquele golpe e quando eu fui olhar para ver o que tinha me acertado eu senti algo pegando nos meus pés e me puxando para em direção do matagal que tinha do lado do meu carro e olhei e vi um animal enorme segurando as minhas pernas ele viu um susto porque aquilo parecia com um cachorro preto com os olhos tipo duas luzes acesas e vendo que o perigo era real e eu poderia perder a minha vida consegui soltar uma das minhas pernas que o animal estava segurando e chutei duas vezes a cara dessa criatura estranha e com as pancadas que dei na fuça dessa criatura ele me largou e eu me levantei rapidamente e quando eu olhei outra vez na direção dessa criatura esse bicho estava em pé e era uma coisa espantosa de se ver mas tinha uma coisa estranha nisso tudo porque aquela fera parecia ser muito obesa e eu vi que esse bicho era lento por causa que era muito gordo e assim eu corri dali e ainda bem que aquela criatura não veio atrás de mim e eu consegui voltar para a festa são e salvo e logo também eu contei para meus amigos o que tinha se passado comigo perto do carro e do animal que me atacou mas o que aconteceu foi que esses meus colegas que estavam comigo na festa acharam esse relato meio doido e eles acabaram combinando dermos todos juntos para o carro e ver se achávamos esse bicho gordo por lá ainda e eu também falava para esses amigos que aquilo poderia ser um lobisomem porque parecia com um cachorro mas ficava em pé igual a um homem e que tinha um brilho amarelo muito forte nos seus olhos que era de aterrorizar qualquer pessoa e também o corpo dessa feira era uma pelagem bem escura e falhada e esse bicho chegava a pelo menos perto de dois metros de altura e pode-se considerar que esse lobisomem é muito inteligente porque queria me arrastar para dentro da mata para fazer maldades comigo e depois dessa descrição que eu falei para os meus amigos então resolvemos ir atrás desse bicho e logo em seguir fomos em quatro homens para ver essa situação e assim chegamos no carro aquela fera já não estava mais pelo local e os meus colegas me falaram para deixar isso para lá porque eles queriam voltar para a festa e eu não tive o que fazer esperei o evento acabar para ir embora com meus amigos de carro porque eu não iria me arriscar indo embora sozinho depois daquele perigo que eu tinha acabado de passar e assim que terminou a festa junina lá pelas 5 horas da manhã eu voltei de carro com esses amigos e já dentro da minha casa eu fui dormir e acordei na parte da tarde e eu não parava de pensar naquele lobisomem que eu vi e na situação que eu passei naquela madrugada e como de costume que era em um domingo eu fui pegar um frango assado na pracinha perto do meu bairro e assim eu fiquei ali em um bar tomando uma cerveja até o meu frango ficar pronto mas de repente entrou no bar que eu estava aquele homem gordão que eu vi em um sítio no meu bairro comprando galinhas e fiquei olhando esse cara porque ele tinha duas malas e parecia que ele iria viajar e eu reparando esse homem rapidamente me deu um estalo na minha cabeça que esse gordão teria alguma relação com aquele lobisomem que me atacou perto do carro e esse cara era obeso e a criatura também e quando a fera apareceu pela minha região esse homem estava rondeando perto do meu bairro e o fato é que ele fingiu que não me conhecia e em seguida esse gordo ligou o seu celular e depois de alguns minutos o Uber apareceu na frente do bar e esse homem que eu desconfiei que virava lobisomem entrou no carro com as suas malas e foi embora mas passou-se meses depois disso tudo e aquele homem gordo até hoje eu nunca mais vi ele na minha vida bom depois dessa história toda que vivi agora eu sei que essas criaturas chamadas lobisomem existem e com certeza deve ser um homem que vira esse ser e esse foi o meu relato boa noite bem pessoal se você gostou desse relato dê um like ative o sininho para receber novos vídeos e se inscreva e aí e aí Obrigado.